Segura atrás, segura. Segure. Nessa. Vamos juntar mais, ainda mais. Vamos juntar mais. Não vai caber. Não vai caber. Quer dizer que essa é a turma da aula de dança? Vamos juntar mais. Mais um pouquinho. Vocês gostaram de dançar? Sim! Não tô ouvindo. Gostaram ou não gostaram? Sim! Vamos quietinho. Nossa! Pode falar que não sai o som na foto. Pode dançar. Dá pra dançar, sim. Cadê as miguelas? Exunto! Cadê as migóias? Cadê as migóias? Cadê as migóias? Jóia! Obrigada, meus amores. Vou pedir um favor pra vocês. Os pais estão ali. Os pais estão ali numa palestra. Se eu gostar, isso não vai dar um jeito dele. Se eu gostar, isso não vai dar um jeito dele. pelas brothers de batalas. Candoi só coa minha тiração em mimam,